E dizem que cada vez mais está acabando a água potável no mundo. Por isso, os desanilizadores estão cada vez mais presentes, principalmente no mundo náutico. E vários modelos, de várias potências. Esse aqui, por exemplo, como é que ele tira o sal? Primeiro, essa bomba elétrica aqui é ligada diretamente ao mar. Uma bomba pode ser de 12 volts, de 24 volts, 110 e 220 volts. Então, dessa bomba, ele vem primeiramente para esse filtro aqui. Nesse primeiro filtro, ele tira as partículas maiores. Então, aqui nesse filtro, ele primeiro faz o primeiro processo retirando as primeiras partículas. Depois disso, ele vem para esse sistema aqui, nesse motor, passando para esta membrana que tem aqui. Dessa membrana, ele já sai a água potável por aqui. Dessa água potável que sai aqui, ele vem para esse filtro, tira todas as impurezas que tem na água. E aí, você já pode usar essa água como água potável, como água até para beber. Depois, ele é feito o retrocesso para tirar todo o sal que ficou dentro dessa membrana. E tem outra saída aqui que tu abre como se fosse um respiro. Limpa tudo isso para fazer o processo novo. E eles têm vários modelos, né? Fazendo 79 litros de água pura até 284 litros de água potável por hora. Dependendo do tamanho do aparelho. Porque esse aqui é o menor, né? Que ele faz 79 litros de água por hora. E agora, tomar água do mar já virou realidade. E aqui, um desanilizador novidade. Esse desanilizador aqui, ele transforma em dois tipos de água. A água potável, para se beber. E também em água pura, que é usada para lavar a embarcação, para lavar tudo por dentro e por fora da embarcação. Só que esse aparelhinho aqui, ao contrário daquele outro que a gente já mostrou. Esse, de água potável, ele faz por hora 12 mil litros de água potável. E de água pura, 10 mil litros. Então, isso por hora, né? 12 mil a 10 mil litros por hora. Então, quer dizer, dá cada vez maior transformar água do mar em água potável. E esse produto, ele foi muito mais caro do que já é hoje. Porque, com a concorrência, ele tende a baratear. Além do mais, que ele tem vários outros tipos e modelos, né? Hoje no mercado. Então, barateando, quanto mais pessoas vão poder transformar água do mar em água potável. Então, barateando, quanto mais pessoas vão poder transformar água do mar em água potável. Música 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 Música